E aí Ele contente mas ainda lá estava lá ele e dizia que já ia dormir uma coisa que eu Cada vez que ia sempre a twitch à tua estava sempre a jogar arp mas tu fazias mais alguma coisa para além da arp? Tu chegou a jogar CS não foi? Sim depois da quarentena mal joguei CS em live principalmente começava a levar stream cinema Não tenho ideia de te ver depois sim Joguei mas muito pouco muito pouco muito poucas horas mesmo Às vezes o pessoal ia jogar mas eu não gostava muito porque depois para mim se eu te sincero eu assi muito com o CS E vou te admitir que em casa deve ter pego uns 4 ou 5 ratos que os estragados por causa do CS Por isso eu evito jogar CS em live Já jogaste Fifa alguma vez? Não, não, não Tu ferves em pouca água? Em certos jogos ferves e CS era um E o meu monodrome de tua vida Não, não, sou uma pessoa muito calma Não, essa não é essa, irrita com o CS mas não se irrita com as vozes da Pit no RP Exatamente, não sei Se não és despedido do Portugal Não, não, não é por aí não A questão de saber que... E eu aí nisso fui banido do servidor Eu abalhei um... 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 O Tiago entrou no servidor de Portugal e eu abalhei um anti-RP que ele estava a fazer com outro streamer E eu chateei-me Acabei a minha live Chateei-me porque eu não sou uma pessoa Pestei em frente a uma câmara Se eu não gostar do Alexandre não vou para a frente da câmara dizer que não gosto do Alexandre Exato Posso guardar para mim, respeito o Alexandre porque é um colega de trabalho Porque é streamer e é youtuber Mas tenho a minha opinião pessoal Então eu não achei bem aquilo que o Tiago estava a fazer Então eu acabei a minha live Entrei num... Estava no Discord Azar do caralho Estava lá o dono do servidor Os donos do servidor E eu disse foda-se Vem este gajo agora é para aqui armar o cão E o servidor estava tão bom E agora vem este gajo aqui fazer anti-RP Isto real O Tiago sabe disso Já cheguei a comentar isso com ele Vem este gajo agora é para aqui armar o cão Fazer merda e o caralho do servidor Não vou ser obrigado a lidar com esta merda E estava lá o dono do servidor e cortou-me pelas pernas Levei banho permanente Coisas acontecidas fora do servidor Ok Depois do dia a seguir comecei a live O pessoal Ei estás banido Porque já era quase uma cara do servidor Derivado à... Aquilo que já tinha do servidor Já eras quase... Estavas lá desde o início? Já estava desde o dia 25 de Janeiro Mas só comecei a jogar depois Mais no início da quarentena E eu ia lá de vez em quando Mas até às vezes off stream No dia a seguir começa a live E o pessoal Ei tu estás banido Mas porquê que estás banido? Tu foste banido off stream E eu disse Já fui banido off stream Expliquei ao pessoal o motivo Respeitei sempre as pessoas que me deram o ban Às vezes há que eu pensava que era injusto Mas nunca falei mal deles Nem do servidor Pá isto é uma... Pá até não são duas coisas Passada uma hora O Tiago O Tiago dá-me follow Na Twitch O Tiagovski E expliquei a situação O Tiago O Tiago Para mim deu o toque ao don do servidor No dia a seguir Fui ao don do servidor No Discord Um gajo que já com cabeça fria Conversámos e tal E tiraram o ban Passado um mês Um mês e pouco Era staff de servidor Olha Tipo passado um mês Pá pronto Quanto é que pagaste? Quanto é que eu paguei? Nada, nada Ves Ruben Eu disse que não era a pagar Que íamos lá conseguir Foda-se de bobo Vamos 50 paus então Foda-se Tu doaste 50 paus? És bem bobo Falamos comigo? Não doei Não sou mod E fui ban Come on Ele foi banido Ele foi banido Porque és estúpido Não, por acaso foi moçando Foi banido Conta-nos Ruben Tu já reparaste que és banido em todo lado Mas foi estúpido E se ainda não foste banido aqui Porque queres Pá Estás alguém ali atrás Senão ninguém muda a câmara Não é Otário? Vai-te foder Pá Basicamente eu estava na Estava preso E a malta mandou-me carregar não sei onde Que aquilo ativava o skate Eu ativei o skate E sim fora da prisão E agora? Eu estava a voltar E eu não saio do personagem Nem que me puxem para o report Ok Puxaram-me para o report E eles Como é que saíste? Eu de skate Esti para gozar Pronto Era o meu personagem E fui ban Ban nenhum Nem me disse mais nada Foi direto Lá está Eu lembro-me disso Eu perguntei-te assim Sabes as regras? E tu dizias Sei Ok O que é que é power gaming? E tu não sabias responder Então olha vai-me vir a dizer as regras Não perguntei-lhe o que é que é power gaming É isso Sei nem que eu sei as cenas Olha o que é power gaming Abusar de cenas que era impossível fazer na vida real É verdade É verdade Toma lá Tchau Tchau